Bem-vindos ao novo Refúgio Cult, ao novo cenário intimista, minimalista do Refúgio Cult. E eu tô aqui com o meu filhotinho, o Jobim, que não tá lá, né, meu filho? Não tá lá assim, mas você tem que participar, porque as pessoas estão clamando, as pessoas estão pedindo pela participação de você e você precisa estar aqui, porque afinal isso também ajuda a pagar as suas rações, tá bom, papai? E hoje, pra comemorar essa nova fase aqui do Refúgio, a gente vai falar de um filme de terror polêmico, que o pessoal tá comentando bastante aí, mundo afora, tá? Um filme violento e é mais um filme desse ano daquele subgênero de filme de terror de freira. E aí, será que deu bom de novo? E eu posso adiantar, tá? O filme, ele tem várias qualidades e afinal de contas... Fala aí, Jobim, fala. Que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje a gente vai falar sobre Imaculada, esse filme de terror, mais um filme de terror de freira, né? É um subgênero lá fora, eles chamam muito esse tipo de filme como Nansplotation, né? E, bem, a gente não tem como não citar a primeira profecia, que é um filme que eu particularmente gostei muito, tá? Entre os melhores desse ano até então. E aí, Imaculada chega com essa temática também de freira e consegue trazer um temperinho a mais, tem uns argumentos interessantes e tem momentos polêmicos, né? Filme esse protagonizado pela Sidney Sweeney, que é uma atriz que tá em alta, tá popular pra caramba. Inclusive, a Sidney Sweeney é uma das produtoras desse filme, né? Ela entrou de cabeça ali nesse projeto, com direção do Michael Mohan, que também faz um bom trabalho aqui. E o filme, desde a sua primeira cena, ele começa ali na Itália, em um convento na Itália, em um lugar mais interiorano, mais rural. Uma freira tá ali meio espantada, meio aterrorizada, não parece estar muito confortável ali no lugar que ela tá durante a noite e ela passa a ser perseguida por figuras bem sinistras ali, tá? E ali o filme já deixa claro, tá? Desde o início, ó. Esse convento definitivamente tem alguma coisa muito estranha. Então é aquele tipo de filme que ele vai tentar te esconder, vai tentar fazer esse jogo psicológico com você. Ah, será que realmente tem alguma coisa? Ou é coisa da cabeça da personagem? E aí a gente corta pra protagonista da Sidney Sweeney, a Cecília, que chega lá no convento, ela vai fazer naquela noite mesmo que ela chega, né? Ela vai fazer os seus votos e ela é bem recebida, né? Quer dizer, mais ou menos, tem umas freiras que tratam ela meio assim, tem algumas que estão mais animadas, tem o padre feito pelo Álvaro Morte, lá de La Casa de Papel, da Netflix, né? Ele tem um papel importante aqui, ó, La Casa de Papel e ele tem um papel importante. Como esse filme, ele é bastante direto, ele é um filme que eu fui ver, tem uma hora e vinte de duração mesmo, e o ritmo dele é muito papum, papum. Logo, acontecem coisas ali no convento que Cecília fala, opa, peraí, né? Aí vão desde pesadelos, até sensações que ela tem, até comportamentos de outros personagens ali, e aí a gente fica naquela expectativa inicial que não demora muito a se desenrolar, né? Do que de fato tá acontecendo por ali, mas é algo bizarro. Lucas, você falou que Imaculada é um filme que traz um certo respiro aí, porque a gente sabe que tem vários filmes com essa temática de freira e etc, que não consegue cumprir muito bem o seu papel, né? A primeira profecia é, digamos assim, uma exceção. Esse filme aqui, na própria direção do Michael Mohan, ele consegue criar uma certa autoralidade. Não são momentos extremamente marcantes, eu digo de forma geral, porque sim, tem algumas cenas, eu diria que pelo menos umas duas ou três que marcam mais, mas o cara, ele tem uma preocupação de entregar algo além de apenas filmar e criar um senso de terror ali. Primeiro que ele utiliza muito bem o espaço, o ambiente do convento. O ambiente, as paredes, os lugares maiores ali, colossais, né? Quando a Sicília tá andando, explorando ali, traz essa sensação de que ela tá sendo observada, de que tem perigo ali na espreita, nas paredes, etc. E para além disso, né? Ele consegue mexer com esse ambiente em algumas cenas, em alguns planos ali que ele vai criando, que tem uma certa inventividade e agrega ali pra uma tensão, mesmo que ela dure alguns segundos. Eu gosto também, mesmo que sutilmente, como eu prometo que vai ser a última vez que eu vou comparar com a primeira profecia, mas como esses dois filmes retratam as freiras, e até uma coincidência, né? Porque são filmes lançados muito próximo um do outro, de uma maneira não tão convencional, tão quadradona em relação às freiras. Muitas vezes é aquela coisa muito sagrada e tal, e freiras também são seres humanos, também tem intimidades. Então aqui você vai ver uma freira fumando, você vai ver uma freira falando besteira, você vai ver uma freira usando banheiro, etc. etc. Até, sei lá, bebendo uns goró. Uma outra coisa que me chama atenção também, é que geralmente, pode ser até uma coisa simples, mas eu acho que no resultado final do filme tem algo a mais, que quando é filme italiano, você tem um filtro, uma cinematografia mais puxada pro amarelo, pro laranja, ou aquela coisa mais avermelhada, e aqui eles optam pelo contrário, é uma coisa mais fria, mais sombria mesmo. A Cecília, da Sidney Sweeney, ela é uma personagem interessante, apesar de que o filme, até por não ter muito tempo, né? Como eu disse, um filme papum, diretão demais. Ele não tem muito essa coisa de explorar o background da personagem, e sim, aquele momento presente, tudo bem. A gente vê que ela é uma personagem decidida, não é aquele tipo de personagem que, ah, será que ela vai querer ser freira mesmo, e tem esse tipo de coisa que já tá meio batida, diga-se de passagem, nesse tipo de narrativa. Aqui não, aqui ela quer ser freira mesmo, ela tem certeza disso, as pessoas ficam até meio assim, nossa, né? Como você tem certeza? E eu diria que a primeira metade, a Sidney Sweeney, ela faz um trabalho mais sutil, que não brilha tanto nessa primeira metade, mas digamos que dá metade pro final, principalmente no último ato. Aí a atriz mostra que veio, tá? Aí ela brilha. Em momentos ali, ela faz... Porque muita gente fala, ah, a Sidney Sweeney é bonita, é padrão, é não sei o quê, mas eu particularmente acho ela bastante talentosa, tá? Quem viu ela em Euphoria, em outros filmes, ela teve lá em The Hat Man's Tale também, ela entrega boas performances, sim. Agora, sinceramente, falando de outros personagens, o filme, ele não se dá muito trabalho de explorar um pouquinho mais que seja os coadjuvantes, as colegas ali da Cecília, ou quem tenta ali prejudicar ela e tal, você não cria muito essa conexão, essa ligação, acho que o filme ele poderia ter explorado um pouquinho mais esses personagens também, fica muito centrado só na protagonista e esquecem do restante. E por mais que a gente tenha, sim, vários exemplos de cenas ao decorrer do filme, tanto no começo, meio e fim de terror que funcionam, que tem uma tensão, eu acho que essa tensão, ela não chega no seu potencial máximo em várias dessas cenas, porque às vezes são muito rápidas, eu acho que até indo pro clímax do filme, mais uma vez, apesar de ter boas cenas, como o filme opta por ser muito diretão, muito vamos, 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 né, aquela coisa, as pessoas não gostam de enrolação, então vamos na ansiedade mesmo. Eu acho que com isso, a tensão em alguns momentos, a preparação pra esses momentos também acabam ficando um pouquinho prejudicados, sabe, eu acho que o filme ganharia se tivesse um pouco mais de tempo pra trabalhar essa tensão, pra trabalhar essa construção desses momentos de terror. Até porque, pra mim, um bom terror, muitas vezes, não todas necessariamente, mas um bom terror é quando o diretor, a narrativa, consegue orquestrar bem aquilo que a gente tá vendo em tela, as imagens, né, não é só entregar, papum, vou jogar, uma coisa chocante, impactante, não. Essa coisa gratuita nem sempre funciona, né, então por isso que é interessante você ter uma certa calma em alguns momentos específicos, sim. Mas ainda assim, pra mim, Imaculada é um bom filme de terror, tá, e como eu disse, daqui a pouco a gente vai discutir melhor, mas, é, indo pro último ato, tem umas cenas bizarras e tem ali um pouco de polêmica também, tem gente que vai falar assim, precisava disso, e eu vou responder, precisava. Inclusive, lá pro finalzinho, tem uma referência em que eles dão uma subvertida em algo específico, pontual, que é um toque ali de mestre, tá, que é um negócio que eu abri um sorrisão e falei, é isso, tá, sensacional. Eu dou então pra Imaculada uma nota 7.5, como eu disse, acho que o filme, né, às vezes ele é um pouquinho ansioso demais e ele falta trabalhar um personagem ou outro, mas de modo geral é uma experiência intrigante e olha só quem diria que mais uma vez a gente teria um filme de terror de freira, seria os filmes de terror de freira o gás que a gente precisava pro cinema de terror, até então, até aqui em abril, com certeza foi. Atenção, aviso de spoiler, a partir de agora, continuem com sua conta e risco. Bem, no início, a gente já tem uma boa ideia que aquele convento tem uma coisa muito errada, quando a freira tá tentando fugir, né, e aí vem um monte de freira, que aparece algumas vezes, né, algumas freiras com uma cara vermelha, com um pano vermelho, né, parece sendo uns espectros, assim, demoníacos e elas vão perseguindo essa personagem e ela para ali no portão, elas quebram a perna da menina e enterram ela viva, né, nossa senhora que conventinho legal. Bem, Cecília, chega na Itália, né, vai lá pro convento, ela tá super empolgada, animada, tem umas colegas que ficam até olhando torto pra ela, ó, você tá achando que isso aqui é bagunça, não é bagunça não, minha filha, isso aqui é coisa séria, e ela fala, não, eu sei, eu sei, né, aí ela faz os votos dela, ela se torna freira, aí ela vai conversar lá com o padre, né, feito pelo Álvaro Morte, aí ela vai contar que ela teve um episódio quando ela era criança que ela caiu no gelo e quase morreu, ficou com o coração parado, sei lá, sete minutos, segundo ela, e foi revivida, e considerou isso um milagre que ela mal entende até hoje, né, e aí a gente vai ver que eles vão usar isso como um argumento depois no filme pra falar pra ela, ó, é por isso que você sobreviveu, mas pera lá. E nisso a gente tem aquelas cenas padrões, digamos assim, com a personagem explorando o convento, que são cenas legais, né, e ela, como ela tomou uns vinhozinhos ali naquela noite, né, tem uma certa hora que ela descobre, porque esse convento, ele foi construído em cima de umas catatumbas muito antigas, né, ela vê um negócio lá, fala com a freira, eles mantém lá o prego, supostamente o prego que entrou na mão de Jesus, né, e eles têm esse prego lá e tal, e nessa hora ela pega e dá uma desmaiada violenta, né, ela pensa, será que foi o vinho? E a partir disso ela tem uns pesadelos, né, algumas cenas ali legais, né, de terror, como ela num confessionário, e aí o confessionário, né, o padre, ele vai se afastando e vai virando no corredor, e depois ela é puxada pelas freiras, com os bichos lá com a cara vermelha. O que acontece, meus amigos, é que Cecília continua passando mal, continua chamando o Raul, né, continua vomitando, e aí o pessoal chega nela e fala, Cecília, é o seguinte, você quebrou seus votos, você andou fazendo traquinagem, você andou interagindo com a galera, ela fala, não, eu nunca fiz isso, eu juro por Deus, bababá, e o pessoal faz uns exames, coisa e tal, você está grávida, você está grávida, e aí todo mundo fica impressionado, eles veem realmente que ela é virgem, coisa e tal, e passam a tratar aquilo como um milagre, uma criança concebida sem o pecado, entre aspas, né, o padre fala pra ela, ó, foi lá atrás, você sobreviveu, foi por causa disso, é um milagre, e aí eles passam a tratar a Cecília como uma imaculada mesmo, né, ela veste um manto azul, eles fazem umas cerimônias, ela passa a ser super bem tratada, né, algumas colegas dela ficam assim, falam, nossa, né, isso tudo, e o tempo vai passando, né, a barriga dela vai crescendo, tem uma cena que ela está numa banheirona lá, tomando banho, né, está lá de boa, porque elas tomam banho tipo um pijamão branco, né, e aí uma das colegas dela ataca ela, né, tenta afogar a Cecília, ela ia matar a Cecília mesmo, né, até que chegam outras freiras, puxam a menina, a menina começa a gritar, era pra ser eu, era pra ser eu, era pra ser eu o quê? Bem, não demora muito, até essa colega que tentou afogar a Cecília, né, ela sobe no alto do convento e ó, tibum, né, a cara dela se espatif, ela foi abraçar Jesus, ou talvez não também, né, uma colega da Cecília, ela tá achando tudo estranho, depois da morte da menina, o tratamento deles com a Cecília, ela se revolta, começa a apontar o dedo ali na cara dos padres das feiras, ó, vocês estão escondendo alguma coisa, tem alguma coisa muito errada nessa história, eles carregam a menina, levam ela, sabe-se Deus, pra onde, e naquela noite, quando Cecília vai dar um rolezinho ali pelo convento mais uma vez, ela vai seguir num certo ponto, ela começa a escutar a colega dela chorando, gritando e tal, e ela vê as freiras puxando a língua da colega dela e ó, cortando a língua pra fora. Na manhã seguinte, Cecília tá toda cheia de sangue, aparentemente tá ali entrando trabalho de parto, ou perdeu a criança, todo mundo fica desesperado, o padre, as freiras e tal, ela falou, ó, eu vou morrer, porque, o que que acontece, eles não estavam querendo deixar ela num médico fora do convento, né, ela tinha que ser tratada lá, e ela tava querendo, porque, né, a vida dela, como é que tava o bebê e coisa e tal, e aí, tava sangrando, eles pegam, carregam ela, levam pro carro e vai indo, aí o padre recebe um telefonema, né, ela fica assim, assustada, Cecília, o carro para e ela pega e ó, pica a lula, como a gente fala, né, sai vazada e todo mundo correndo atrás dela, e ela fingiu, né, ela pegou ali um animal morto, botou sangue, porque ela queria, né, ouvir um outro médico e tava, obviamente, suspeitando de todo mundo no convento. Quando eles levam Cecília de volta, a gente tem a Revelation, temos a revelação do padre do nosso lacazo de papel, né, ele, na verdade, é um cara geneticista ali, um cientista maluco, né, que, simplesmente, eles estavam usando o tal do prego lá, que seria o prego, né, um dos pregos que teria crucificado ali Jesus e tal, e através desse prego, eles teriam tirado o DNA, a genética, e estavam tentando fazer Jesus ressuscitar, né, inserminando ali nas meninas, nas freiras, por muito e muito tempo, né, ele mostra vários bebês que nasceram, né, com deformidades, nasceram mortos, mas aquele que Cecília estava carregando era o sucesso. Cecília agora tá desesperada, né, eles marcam ali com ferro os pés dela, assim como outras freiras bem mais velhas, né, que estavam lá também, tinham essa marcação. Ela mesmo fala pra galera, né, grita lá, ó, isso não é coisa de Deus, o que vocês estão fazendo, essa aberração, coisa e tal. E aí, uma certa noite, já ali, com barrigão cada vez maior, né, uma das freiras, eu acho que era a reverenda lá, a superiora, melhor dizendo, ela tava lá, né, vendo o bebê, né, lá no aparelho, na barriga de Cecília, tudo tranquila. Cecília aproveita a oportunidade, que tá só ela e a véia lá, ela pega uma cruz de ferro que tá do lado e dá várias cruzadas, digamos assim, na véia, né, tornando a cabeça da mulher um patê de beterraba. E aí, meu amigo, Cecília vai correr no convento, a bolsa dela estoura, dessa vez pra valer, né, aí você pensa, e lascou, né, melhor momento, não tinha melhor momento. Tem outro padre mais velho lá também, que ela pega, todo mundo sabendo, tá, todo mundo tava ciente do que tava rolando, das presepadas ali que eles faziam com as freiras, né, ela pega um terço, mata um dos padres, né, não é o padre cientista, é outro. Mas não demora muito até ela dar de cara com o padre lá, casa de papel, cientista maluco, né, os dois se confrontam, ela bota fogo no lugar onde tá o padre, né, tranca ele lá dentro, mas o bicho é brabo, tá, ele quebra, consegue quebrar a porta ali, tá todo queimado, ela sai correndo, ela entra nas catatumbas, tentando achar alguma saída de lá. E Cecília consegue visualizar um túnelzinho que dá pra fora, ela vai pelo túnel, quando ela tá quase saindo, ela é puxada de volta pelo padre cientista lá, casa de papel, que tá tipo duas caras do Batman, né, tá com metade da cara queimada e ele fala, eu vou fazer esse parte aqui mesmo. E ele começa a cortar na marra, cruamente, cruelmente ali a barriga da Cecília, dá aquela agoniazinha maravilhosa, só que não, né, nesse momento. E o prego de Jesus tá ali, o prego tá ali, dando bobeira, ela pega o prego e dá no pescocinho do padre com tudo, fala, é, você quer a genética? Toma a genética aí e vá abraçar o capeta. E aí chegamos em uma cena, digamos, emblemática do filme, polêmica e, eu diria, sensacional, tá? Ela consegue sair ali pelo túnel e ela começa a dar a luz, em pé, sozinha, toda suja de sangue. A Cidney Suíno, o que ela entrega nessa cena, não é brincadeira, e ela grita e ela grita, né, bota ali toda a força. E é interessante porque a direção, né, a câmera, chega muito perto da personagem e o bafo da Cidney Suíno, né, fazendo força, embaça a tela da câmera e fica um efeito legal ali, desesperador pro momento e ela dá a luz pra criança que, bem, digamos assim, pelo som a gente não vê, mas ela olha, assim, né, espantada, perturbada, a gente vê pelo som que não é um bebê muito tradicional, seria o Sméagol, seria um Digimon ou coisa pior, meu amigo, na hora a gente pensa em quê? O bebê de Rosemary purinho, né, a gente vê a expressão da Cecília, só que aí a gente tem a diferença de Imaculada. Ela pega, corta o cordão umbilical ali no dente, né, ela anda e o bebê chorando, daquele jeito esquisito e monstruosinho. Ela pega uma pedra gigante, uma pedra e vai carregando e ela simplesmente, sem pensar duas vezes, esmaga o bicho ali, né, e aí a gente tem, digamos, a pequena diferença com o bebê de Rosemary, porque lá a Rosemary olha pro bebê, espantada inicialmente e depois ela começa a criar uma afeição, fala, ó, meu filhinho e tal. Aqui não, meu amigo, aqui Cecília determinada falou, essa criança não vai, não vai infernizar o planeta não, né, eu vou dar um fim nela aqui. E aí tem toda a questão, né, do lance do DNA de Cristo, dessas inserminações e como criou, né, aquela criança, aquela criatura, e claro que dá pra levantar diferentes teorias e explicações, mas Cecília tava mais do que certa de que não era uma coisa muito necessária pro planeta não. E fim de Imaculada. E aí, você já assistiu o filme? O que você achou do filme? O que você achou desse final, dessa temática, né, você não gostou do filme por algum motivo? Você achou pesar demais? Você achou, Lucas, esse filme é profano. Esse filme é pecaminoso, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.